M. Minha filha. Capítulo 1. E lá veio M. Desde o início fiquei embasbacado com minha filha, e fora ela quase nada me importava. Nos dias que antecederam sua chegada, tinha sido despedido do emprego, supostamente por ter pedido uma licença de 4 dias para o nascimento da minha filha. Mas com M. nascida, essas preocupações pareceram sumir. Apesar de estar desempregado, saí e comprei uma câmera de videocassete, que custou quase mil libras. Janice não gostou muito, mas não me importei. Gravei horas de vídeo de M. e Alex, que tenho até hoje. Alex montava guarda junto do berço por horas a fio. Entrei no quarto dela tarde uma noite, e encontrei M. bem acordada e Alex em sono profundo no chão. Que grande guarda ele era! Eu era um pai ansioso e muitas vezes ia olhar o berço para ver se ela estava bem. Quando ela era muito pequena, eu a encontrava ofegante e gritava que não estava respirando direito. Janice precisou explicar que todos os bebês faziam esse tipo de som. Mesmo assim não ficava tranquilo e pegava M. no colo. E depois não conseguíamos fazer com que dormisse de novo. Mas ela foi um bebê tranquilo, e em pouco tempo já dormia a noite inteira, com um sono tão pesado que às vezes Janice precisava acordá-la para que mamasse. Com um ano de idade M. aprendeu a andar, e daí em diante começou a dar um pouco de trabalho. Era muito curiosa e se não estivesse sendo vigiada o tempo todo, costumava sair para explorar o ambiente. Pelo menos tínhamos alguma ajuda, minha mãe e meu padrasto, bem como meus outros parentes, pareciam estar lá todos os dias. Às vezes eu chegava tarde do trabalho, e Janice me dizia que tinham comido meu jantar. Janice era uma mãe fantástica, e ainda é. Graças a ela, Alex e M. sabiam ler e escrever antes de entrar para a escola. Quando chegava a nossa casa eu os ouvia lá em cima, subia sem fazer barulho e parava do lado de fora da porta do quarto para ficar olhando. Enquanto Janice lia para elas as crianças estavam abrigadas por baixo das cobertas, de cada lado dela, de olhos arregalados, querendo saber o que viria depois. Esse era o momento deles juntos, e sentia vontade de participar. Nas noites em que só chegava por volta das 22 horas ou 23 horas, às vezes os acordava para dar boa noite. Entrava no quarto, dava um chute no berço ou na cama, dizia, ah, eles estão acordados, e os pegava no colo para uns carinhos. Janice ficava furiosa com isso, e com toda razão. Eu era um pai participativo. Porém, mais ligado à bagunça do que a leitura de histórias. Alex e eu jogávamos futebol e críquete no jardim, e Amy queria participar. Papai, papai. Joga para mim. Quando eu a lançava na sua direção, ela apanhava a bola e a atirava por cima da cerca. Amy adorava dançar, e como a maioria dos pais com filhas pequenas, eu a segurava pelas mãos e equilibrava seus pés nos meus. Íamos balançando desse jeito em volta da sala, mas Amy preferia quando a fazia girar sem parar, curtindo a sensação de desorientação que a brincadeira lhe proporcionava. Ela se tornou fisicamente destemida, subindo mais alto do que me agradava ou rolando por cima das barras do trepa-trepa no parque. Ela também gostava de brincar em casa, adorava suas bonecas repolhinho, e para agradá-la precisávamos despachar as certidões de adoção, que acompanhavam as bonecas. Se Alex queria atormentá-la, amarrava as bonecas. Quando voltava cedo para casa, lia para as crianças, sempre livros da série do Nod de Enid Bliton. Amy e Alex eram grandes conhecedores do Nod. Amy adorava o jogo de perguntas e respostas do personagem. Papai, o que o Nod usava no dia em que conheceu o orelhudo? Eu fingia pensar um instante. Ele estava com a camisa vermelha? Não, respondia Amy. Eu lhe dizia que essa pergunta era muito difícil e que precisava pensar. Ele usava o gorro azul com um guiso na ponta? Mais um não. E então eu estalava os dedos. Já sei. Ele estava com o short azul e o cachecol amarelo de bolas vermelhas. Não, papai, não estava. A essa altura desistia e pedia a Amy que me dissesse o que ele usava. Antes de conseguir falar, ela já estava reprimindo risinhos. Ele não estava usando nada. Ele estava pelado. E então tampava a boca com a mão para abafar as risadas histéricas. Não importava quantas vezes nós repetíssemos essa brincadeira, ela nunca mudava. Nós não éramos dessas famílias que deixam a televisão ligada à toa. Sempre havia música tocando, e eu andava cantando pela casa. Costumávamos fazer as crianças apresentarem pequenos shows para nós. Eu as introduzia ao público, Janis batia palmas e eles começavam a cantar. Bem, cantar é modo de dizer. Alex não sabia cantar, mas fazia um esforço. E o único objetivo de Amy era cantar mais alto que o irmão. Estava claro que adorava o palco. Se Alex se cansasse e fosse fazer alguma outra coisa, Amy continuaria a cantar, mesmo depois que lhe pedíssemos que parasse. Ela adorava uma brincadeirinha que fazia muito no carro. Eu começava um verso de uma música, e ela cantava a última palavra. Isso nos divertia horas a fio. Certa vez deram de presente a Amy uma vitrolinha que tocava músicas infantis. Era só o que se ouvia do seu quarto. Depois teve um xilofone e aprendeu sozinha penosa e lentamente a tocar home on the hand. O som se espalhava pela casa inteira, plim, 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 e eu torcia para acertar as notas na hora. Era uma tortura ter de ouvir aquilo. Apesar de todo o seu charme, fique quieta, Amy. Foi provavelmente a frase mais ouvida em nossa casa durante seus primeiros anos. Ela simplesmente não sabia quando parar. Uma vez que começasse a cantar, era o fim para qualquer outra atividade. E se não fosse o centro das atenções, descobriria um jeito de se tornar, geralmente em detrimento de Alex. Na festa de seis anos dele, Amy, aos três, apresentou de improviso um show de canto e dança. Naturalmente, Alex não gostou muito, e antes que pudéssemos impedir, derramou um refrigerante em cima dela. Amy explodiu em lágrimas e saiu correndo da sala chorando. Eu gritei tão alto com Alex que ele saiu correndo e chorando também. Depois da festa, Amy ficou sentada no chão da cozinha, de cara amarrada, e Alex não quis sair do seu quarto. Apesar de cenas desse tipo, Alex e Amy eram extremamente unidos e continuaram assim, mesmo quando cresceram e fizeram seus próprios círculos de amigos. Amy fazia qualquer coisa para chamar atenção. Era sapeca, corajosa e audaciosa. Pouco tempo depois da festa de aniversário de Alex, Janis levou Amy a Bronfiel de parque perto de nossa casa e a perdeu. Em pânico, Janis ligou para meu trabalho e me disse que Amy tinha desaparecido, e eu corri para o parque, fora de mim de tanta ansiedade. Quando cheguei, a polícia já estava lá, e eu me preparava para o pior, na minha cabeça ela não estava perdida, mas tinha sido sequestrada. Minha mãe e minha tia Lorna também estavam lá, todos procurando por Amy. Ficou claro que não se encontrava mais no parque, e a polícia nos disse para voltar para casa, o que fizemos. Cinco horas depois, Janis e eu chorávamos em desespero quando o telefone tocou. Era a Ros, uma amiga de minha irmã Melody. Amy estava com ela. Graças a Deus! O que tinha acontecido era simplesmente típico de Amy. Ros estava no parque com seus filhos quando Amy a viu e correu até onde se encontrava. Naturalmente, Ros perguntou pela mamãe dela, e Amy travessa, disse que Janis tinha ido embora. Por isso, Ros levou Amy para sua própria casa, mas em vez de nos telefonar, ligou para Melody, que era professora. Ela não chegou a falar com Melody, mas deixou um recado na escola dizendo que Amy estava com ela. Quando Melody soube que Ros cuidava de Amy, não deu muita atenção ao fato porque não fazia ideia de que Amy estivesse perdida. Quando chegou à sua casa e soube do que tinha acontecido, juntou os fatos. Quinze minutos depois, Melody chegou trazendo Amy, e eu desatei a chorar. Não chora, papai, já estou em casa, lembro-me de ela ter dito. Infelizmente, parece que Amy não aprendeu com essa experiência. Alguns meses mais tarde, levei as crianças ao shopping center de Brent Cross, na região noroeste de Londres. Estávamos na loja de departamentos John Lewis e de repente Amy sumiu. Num segundo ela estava lá, e no seguinte tinha desaparecido. Alex e eu procuramos pelas áreas mais próximas. Até onde poderia ter ido? Mas não havia sinal dela. Cá estamos nós mais uma vez, pensei. E dessa vez era evidente que a tinham sequestrado. Fomos ampliando nossa busca. Quando íamos passando por uma arara de casacos compridos, ela saiu dali de um salto. Buu! Fiquei furioso, mas quanto mais a repreendia, mais ela ria. Algumas semanas depois, tentou novamente. Dessa vez fui direto à sessão dos casacos compridos. Ela não estava lá. Procurei por todas as araras. Nada de Amy. Já começava a ficar realmente preocupado quando veio um aviso pelo alto-falante. Estamos aqui com uma menininha chamada Amy. Se você a perdeu, queira procurar o atendimento a clientes. Amy tinha se escondido em algum outro lugar e ficado realmente perdida, até alguém levá-la a um funcionário da loja. Eu lhe disse que não poderia mais se esconder nem fugir quando estivéssemos na rua. Ela prometeu que não faria mais aquilo e não fez, mas as peças seguintes que pregou foram para um público maior. Quando era pequeno, me engasguei com um pedaço de maçã, e meu pai entrou em pânico. Do mesmo modo, quando Alex engasgou na hora do jantar, também entrei em pânico, forçando meus dedos pela sua garganta para remover o que a estivesse obstruindo. Não demorou muito para Amy começar a brincar de engasgar. Numa tarde de sábado fazíamos compras na Selfridges, em Oxford Street, em Londres. A loja estava lotada. De repente Amy jogou-se no chão, tossindo e segurando o pescoço. Eu sabia que não engasgava de verdade, mas o escândalo que fez foi tamanho que a peguei no colo, e saímos de lá às pressas. Depois disso engasgava por toda parte, em casas de amigos, no ônibus, no cinema. Com o tempo nós simplesmente não tomamos conhecimento e os engasgos pararam. Apesar de ter nascido na zona norte de Londres, sempre me considerei proveniente do East End. Passei grande parte da minha infância com meus avós, Ben e Fanny Winehouse, no apartamento sobre sua própria barbearia, a barbearia do Ben, em Comercial Street, ou com minha outra avó, Sally Gordon, em sua casa em Albert Gardens, as duas moradias no coração do East End. Até mesmo frequentei a escola ali. Meu pai era barbeiro, e minha mãe cabeleireira, ambos trabalhando na loja de meu avô, e quando iam para o trabalho me deixavam na escola de Jew Street. Amy e Alex eram fascinados pelo East End e eu os levava lá com frequência. Eles adoravam que lhes contasse histórias sobre nossa família, e ver onde as pessoas tinham morado conferia vida aos relatos. Amy gostava de ouvir memórias de meus fins de semana no East End, quando menino. Todas as sextas-feiras, ia com meu pai e minha mãe a Albert Gardens, onde permanecíamos até a noite de domingo. A casa ficava transbordando de gente. Havia a vovó Sally e a bisavó Sarah, o tio avô Alec, o tio Ollie, o tio Nat e a tia Lorna, gêmea da minha mãe. Como não bastasse, uma sobrevivente do Holocausto chamada Issy Hammer morava no andar de cima. Ela só faleceria em janeiro de 2012. Os fins de semana em Albert Gardens começavam com o tradicional jantar judaico das noites de sexta-feira, canja e depois frango assado, com batatas, ervilhas e cenouras no forno. A sobremesa era pudim loxen feito no forno com aletria e passas. Onde toda aquela gente dormia, não consigo me lembrar. Mas nós todos nos divertíamos a valer ali cantando, dançando, jogando cartas com muita comida e bebida. E com a eventual discussão ruidosa associada aos risos e alegria de uma família judia numerosa e feliz. Nós continuamos a tradição da noite de sexta-feira durante a maior parte da vida de Amy. Era sempre uma ocasião especial para nós, e nos anos mais recentes, um teste interessante das amizades dela, quem era íntimo o suficiente para ser convidado a uma noite de sexta-feira. Nos fins de semana passava muito tempo com as crianças. Em fevereiro de 1982, quando Alex estava com quase três anos, comecei a levá-lo para assistir a jogos de futebol. Naquela época podíamos levar crianças pequenas e sentá-las no nosso colo, Spur X West Bromwich Albion. O frio era irregelante. Tanto que eu não queria ir, mas Janis vestiu Alex em seu traje de andar na neve, todo acolchoado numa única peça. Ele mal conseguia se mexer. Quando chegamos, perguntei-lhe se tudo estava bem. Disse que sim. Cerca de cinco minutos após o chute inicial, ele quis ir ao banheiro. Tirá-lo do macacão acolchoado foi uma operação complexa, e depois levei mais dez minutos para vesti-lo de novo. Quando voltamos para nosso lugar, precisava ir outra vez ao banheiro, de modo que repetimos toda a ação. No intervalo, ele disse, papai, quero ir embora. Estou com saudade de casa. Quando Amy estava mais ou menos com sete anos, eu a levei a uma partida. De volta em casa, Janis perguntou-lhe se tinha gostado. Ela disse que detestara. Quando Janis perguntou por que não pedirá para ir embora, respondeu, papai estava gostando e eu não quis atrapalhar. Isso era típico de Amy quando pequena, sempre pensando nos outros. Aos cinco anos, Amy começou a frequentar a escola primária Osídde, onde Alex já estudava. Lá conheceu Juliette Ashby, que se tornou rapidamente sua melhor amiga. As duas eram inseparáveis e continuaram amigas pela maior parte da vida de Amy. Sua outra grande amiga em Osídde foi Lauren Gilbert. Elas já se conheciam porque o tio Harold, irmão do meu pai, era padrasto do pai de Lauren. Amy tinha de usar uma camisa azul clara e gravata, com suéter e uma saia cinza. Ficou feliz de se unir ao irmão mais velho na escola, mas logo se meteu em encrencas. Todos os dias que passou lá poderiam facilmente ter sido o último. Ela nada fazia de terrível, mas perturbava muito e procurava sempre chamar atenção, o que resultava em queixas constantes sobre seu comportamento. Ela não se calava nas aulas, desenhava nos livros e pregava peças. Uma vez, se escondeu debaixo da mesa do professor. Quando ele perguntou à turma onde Amy estava, ela ria tanto que bateu com a cabeça e precisou ser levada para casa. Deixou uma impressão duradoura em sua professora do segundo ano, a sorta. Cúter, hoje Jane Worthington, que me escreveu pouco depois da morte de Amy. Amy foi uma criança cheia de vida que cresceu e se transformou numa mulher linda e talentosa. Minha lembrança permanente de Amy é a de uma criança que não escondia seus sentimentos. Quando ela estava feliz, o mundo sabia disso. Quando estava contrariada ou infeliz, também se sabia. Estava claro que Amy vinha de uma família amorosa e incentivadora. Amy era uma menina inteligente e, se tivesse se interessado, teria se saído muito bem na escola. De algum modo, porém, nunca se interessou tanto assim. Era boa em matemática, por exemplo, mas não no sentido de mostrar bom desempenho na escola. Janis era realmente boa em matemática e costumava ensinar às crianças. Amy adorava cálculo e equações de segundo grau quando ainda estava na escola primária. Nenhuma surpresa em achar as aulas de matemática chatas. No entanto, sempre se interessou por música. Eu sempre tinha música tocando em casa e no carro, e Amy cantava junto, sem se importar com o gênero. Apesar de gostar de canções de jazz e de grandes bandas, também adorava de rhythm e blues e hip, hop, especialmente as bandas TLC e Salt-N-Pepa. Ela e Juliette costumavam se fantasiar como Pepsi e Shirley, as cantoras que faziam backing vocals para vão, e cantavam suas músicas. Quando Amy estava com uns 10 anos, ela e Juliette formaram um dueto de rap de curta duração, Sweet, Amy, Sour, Agri-Doce e o Juliette era Sweet, Doce e Amy, Sour, Acre. Houve muitos ensaios, mas lamentavelmente nenhuma apresentação ao público. Eu era dedicado à família, mas à medida que Amy e Alex cresciam, fui mudando. Em 1993, Janice e eu nos separamos. Alguns anos antes, um grande amigo meu, casado, contou-me em confiança que estava saindo com outra pessoa. Pessoa. Não pude entender como conseguia fazer aquilo. Lembro-me de lhe ter dito que tinha uma linda mulher e um filho fantástico. Por que cargas de água correria o risco de perder tudo por uma aventura? Não é uma aventura, respondeu. Quando você encontra aquela pessoa especial, simplesmente sabe que é a pessoa. Se um dia acontecer com você, vai entender. Era incrível que me encontrasse numa situação semelhante. Nos idos de 1984, indicaram uma nova gerente de marketing, Janice, e nos demos muito bem desde o início. Nada havia de romântico. Janice tinha um namorado, e eu, um casamento feliz. Mas sem dúvida havia uma faísca entre nós. Nada aconteceu por séculos. E então acabou acontecendo. Janice frequentava minha casa desde que M estava com um e meio de idade, e se encontrara com Janice e as crianças montes de vezes. Era irredutível em não querer se intrometer entre mim e minha família. Eu estava apaixonado por Janice, mas ainda casado com Janice. Essa é uma situação que simplesmente não pode funcionar para sempre. Foi um dilema terrível. Queria estar com Janice e as crianças, mas também com Janice. Nunca fui infeliz com Janice, e nós tínhamos um bom casamento. Alguns homens infiéis odeiam a esposa, mas eu amava a minha. Era impossível ter uma discussão com ela, mesmo que tentasse. É uma pessoa muito doce e de índole amável. Eu não sabia o que fazer. No fundo, não queria ferir ninguém. Afinal, só desejava ficar mais com Janice. Por fim, em 1992, tomei a decisão de deixar Janice. Esperaria pelo bar mitzvah de Alex no ano seguinte, e iria embora pouco depois. O mais difícil foi contar a Alex e M. Expliquei que nós dois os amávamos e que a separação não se devia a nada que tivessem ou não tivessem feito. Alex recebeu muito mal a notícia. Quem pode culpá-lo? Mas M. pareceu aceitar bem. Eu me sentia péssimo quando fui embora de carro para morar com Melody em Barnet. Fiquei com ela seis meses antes de me mudar para a casa de Janice. Olhando em retrospecto agora, foi covardia permitir que a situação se prolongasse tanto, mas queria manter todos felizes. Por estranho que pareça, depois que saí de casa, comecei a ver as crianças mais do que antes. Meus amigos achavam que M. não parecia muito afetada pelo divórcio, e quando lhe perguntei se queria falar sobre o assunto, disse, você ainda é meu pai, e mamãe ainda é minha mãe. Falar sobre o quê? Talvez por culpa exagerasse em mimá-los. Eu lhes comprava presente sem motivo, levava-os a lugares caros e lhes dava dinheiro. Às vezes, quando começava um novo empreendimento e as coisas estavam meio difíceis, íamos comer no Chelsea Kitchen, em Kings Road, onde podia pagar não mais que duas libras por refeição. Anos mais tarde, as crianças me disseram que gostavam de ir lá mais do que aos restaurantes caros, principalmente porque sabiam que não me custaria muito. Duas coisas nunca mudaram, meu amor por eles e o deles por mim. Obrigado. 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 Obrigado.